Fala rapaziada! Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais vídeos do canal com um homem ali, meu nome é Richard, meu nome é João Pedro E família, lembrando vocês que todos os dias, sem exceção de nenhum dia, temos vídeos no canal às 10h da manhã e às 18h da tarde família E também lembrando vocês que todos os dias, às 8h da noite, a gente tem live também, exceto nas quartas e nos domingos família Família, no vídeo de hoje vamos estar falando sobre as 10 seleções aí que podem surpreender a gente na Copa do Mundo Fica até o final do vídeo, que tá bem legal Então, bora lá pro vídeo Começando a nossa lista aí, a Dinamáquina família, que baita seleção, que euro fez a Dinamarca Foi roubada, foi roubada pela Inglaterra, Sterling Piscineiro, porque era pra estar na final, mano Porque a Inglaterra jogou essa euro aí Errou! Apesar de ter perdido o Eriksen, né, infelizmente, pelo mal súbito que ele teve no campo, né Mas surpreendeu mesmo ser o Eriksen, cara É uma baita seleção, um goleiro que é bom demais, smash-o E rapaz, eu acho que vai prometer aí na Copa do Mundo, com certeza, a Dinamarca Na colocação aí, temos a Alemanha, a pior seleção do mundo, né Nossa, eu não acho muito que vai surpreender assim não, cara Acho que vai surpreender negativamente, porque, pô, jogou muito maero Tá na colocação, então tá bem longe de nós É Então, indo pra uma seleção aí, impressionante, temos na última colocação a Espanha Nossa, a Espanha, sim O Morata, quem diria, né, o mais criticado lá nos jornais espanhóis conseguiu fazer uma boa euro Ok, né, nível Morata mesmo, jogando muito E destaque aí pro Pedri, família, que tá jogando muito na seleção da Espanha Pô, eu lembro daquela apresentação dele no Barcelona, família, fez um negócio com a perna que, pô Nossa, tá doido, mano, que é bravo demais Na sétima colocação aí, temos a seleção portuguesa, que na minha opinião, deveria estar ali, pelo menos na sexta, quarta colocação Porque, pô, jogou muito nesse Eurocopo, família Sim, sim, especificamente o Cristiano Ronaldo, cara, que jogou muito mesmo Bruno Fernandes Bruno Fernandes é a Inhaca Nunca vinha na porra da seleção Rubem Dias, o Inhaca também João Félix João Félix jogou, ok Nem pode cobrar muito do Bruno É, nem pode cobrar ainda não, porque eu acho que ele vai surpreender muito na seleção aí Fraudinha Então temos na sexta colocação aí, seleção do Lukaku, família, a Bélgica Bélgica, a Bélgica aí que Não surpreendeu não, né, assim Fiz o básico, eliminou Portugal, jogando muito Quase eliminou a Itália aí Quase Quase Se não fosse o Donnarumma aí, talvez a história poderia ser outra na Euro, né, família E, família, na quinta colocação temos aí, né, a seleção que vai ser campeã da Copa do Mundo Fé Brasil Brasil, família Neymar deitando e rolando na Copa América Ele fazia o que queria E os caras deixaram ele massacrado na final Família, não, não é possível Os caras que reclamam que o Neymar cai, cai, pô O cara rasgou o short do Neymar, cara Rasgou o meião, rasgou tudo Você viu como é que a seleção argentina não queria mais jogar? Fez um golzinho lá com o Di Maria e parou de jogar Ah, vou batendo o Neymar, pô O Brasil não faz nada E falando da Argentina, né, a seleção que foi milagrosamente campeã da Copa América Tá na quarta colocação aí E surpreendente todo mundo na Copa do Mundo Sim, pode surpreender O Messi na sua última Copa do Mundo, né, praticamente Não sei, né, vai que ele dá uma de Cristiano Ronaldo Acho meio difícil, né É, acho difícil, mas quem sabe Porque a seleção argentina não tem um cara que resolve o jogo É só o Messi mesmo E aí, mas tirando isso, família Tem uns jogadores bons, bons nomes aí da Argentina Que é o próprio Depou Que jogou muito o volante Mas ele é mais velho, cara Tô falando pro Messi De Maria É a melhor jogada do mundo De Maria Ah, meu Deus Esse cara é muito babou Babou, babou De Maria Aí, né Deixa eu falar, mano Deixa eu falar Aí, o Depou, né Que é um baita jogador aí Já está fechando um contrato com o Atlético de Madrid Que tem o De Maria Ah, mano Sai daí Valeu, valeu Tem o Lautaro Martínez Que pode pintar aí no Atlético de Madrid também E tá jogando muito na Internacional junto com o Lukaku Tem também o... Qual é o nome dele mesmo? Caramba Agora me fugiu a cabeça, mano Aquele que eu jogava com ele no Pespo Jogava muito na Atalanta Papo Gomes Papo Gomes, sabe Ele também é um baita jogador Que pode lidar muito A Argentina, mano Vai lidar muito E aí, qual é a outra seleção aí? Na terceira colocação Temos a França Que pra mim é a seleção de marketing, família É, só marketing Só tem jogadores fortes Mas, pô Tem que vingar, né, mano Tô com raiva da seleção francesa É senhor das favoritas Mas, pô, tem que vingar Sim, pô Tem um Griez, mano Tem Bapê, mano Tem Bapê Pogba Tem um Benzema Pagê, cantei, mano Cantei, mano Como não pôde a seleção nem chegar na semifinal Aí da Aerocopa É marketing É marketing Na segunda colocação Temos a Inglaterra, né Vice-candidato Na Inglaterra Na Inglaterra Tipo Que se foca aquele técnicozinho Pra calmar Ah, não Pelo amor de Deus Vai passar mal O Gareth Southgate, mano É muito mal Rapaz, só roubo ali, cara Claro, filho O pai é bilingue, filho Wizard Falou bonito Que nem o campeão Da Eurocopa Que tá na primeira colocação Aí, família Pra ser Indicado da Copa do Mundo Que é a Itália É que a Copa do Mundo É que a Copa do Mundo também Minha família envolve Todas as seleções do mundo Aí fica uma parada mais difícil Mas a Itália é sim Uma das principais favoritas Pra ser campeã Sim, com certeza Sim, mas já pensou isso? Se riu, mano Pô Ser campeão da Copa do Mundo? Ser campeão da Copa do Mundo Tá maluco, mano Acho difícil a Itália ser campeã Mas pelo menos Vai fazer uma bela campanha Vai Mano, Chiesa Que jogo Chiesa, mano Nossa Ele deita, mano Ele amassa Aí o Insigne Bonucci e Tielini Na sua última Copa do Mundo Os veacos Os dois já lá juntos Só pra lembrar Tem quantos anos juntos? Tem mais anos de casado Que muita gente aí Rapaz Eu acho que o Bonucci É, o Bonucci É, foi o Quer dizer O Tielini Falou bem assim Que o Bonucci conhece mais ele Do que a própria mulher Nele, mano Olha só, mano Tão entrosado, filho Que é assim mesmo Então, família Essas foram as seleções aí Que prometem Pra seleção aí Da Copa do Mundo Vamos ver qual seleção Vai ser campeã Espero que seja o Brasil Mas vamos ver aí, família Deixe os comentários Qual seleção que vocês querem Que seja campeã Da Copa do Mundo De 2022 Aí Tá chegando Tá chegando, família Tá chegando Então, família Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Eu já vou carinhosamente Pra vocês Deixar o like de vocês Se inscrever no canal E também ativar o sininho Das notificações Pra você não perder nenhum vídeo E também nenhuma live aí No nosso canal, né Futebol Mania Então, tamo junto E até a próxima Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho